Saudações, eu sou Leandra Silva, nós estamos aqui na segunda edição do Festival Sample do Clássico Original e eu vou entrevistar o Base MC Beat, ele que é o cara que fez a mix, a master de vários MCs, vários DJs aí importantes, muito querido entre os DJs. Como é que você tá? Tô bem, satisfação total, tá aqui. Qual que é a sensação que você teve quando você chegou e bateu o olho assim? Primeira impressão. Ah, lindo, né? Eu já tinha visto no corte ali do Instagram, isso é louco, mágico. Vários MCs, eu não vou dar spoiler, eu prefiro que você fale, passaram pelo seu estúdio e saíram alguns clássicos dali, assim, né? Do hip-hop e da cena rap aqui em São Paulo. Você pode citar alguns? Ah, tem, sei lá, Dexter, Jonga, Coruja, ABC1, Mano Bravo, vários, DJ Will, KLJ, vários monstros, X, X, X Monstros, Zona Leste, Refuge Gang, Massacre no FG, vários monstros. Daí quebrada. Então, porque assim, tem uma coisa, dificilmente a gente vai pensar num... quem masterizou, quem... Mas o KLJ disse um dia desses que tem música que ele não consegue tocar porque tá mal produzido e aí meio que derruba pista e tal, procede isso? Sim. A mix e master é a alma da música, né? É você pegar o seu filho e ensinar ele a andar. Aí você não sabe onde ele vai parar aí, ó. A gente pode certamente dizer que quando o grave tá batendo direito é porque o técnico... Acertou. Você já conseguiu dar uma boa circulada na exposição? Agora, ao vivo, que acabamos de chegar, né? Atrasamos um pouquinho, mas vi um pouquinho, tô... isso é louco. Satisfação, gratidão total. E você já produziu samples também? Sim. Como é que foi seu primeiro sample? Puta, e tem muitos anos, tem mais de 20. Mas... eu sempre gostei, né? A gente... a referência maior nossa é lá fora, né? E a gente se inspira nos monstros, Jay Dilla, a Premier, os que sabem pegar o sample e extrair o melhor. E do pouco que você... Procuro fazer, é isso que eu procuro fazer. Do pouco que você viu, teve algum disco, algum sample, assim, que você falou uau? Ah, tem várias. Não consegui analisar com calma, mas cê é louco. Mas se tiver um... Todos são fodas. Todos são fodas, mas se tiver um incêndio, cê vai salvar qual dali? A gente tenta salvar todos, né? Pula junto, quebra. Se der pra ser um só. Ah, a gente se queima aí junto e tenta salvar todos, né? Isso que é amor. O hip hop faz agora, celebra 50 anos desde o marco zero. Na sua trajetória, são quantos anos de hip hop? Quase 30, hein? Que eu me apaixonei pelo hip hop e pelo rap com 7 anos de idade. Pra você, do ponto de vista da ancestralidade, da espiritualidade, qual é o peso que o hip hop tem? Ah, o hip hop acho que é a sequência, né? De toda a força ancestral, tá ligado? Da música preta, do que corre na nossa veia, no nosso sangue, na nossa alma. Tem uma questão aí... Só pergunta foda, hein? Tem uma questão que é... Estamos aos 50 anos, a gente tem várias gerações, mas a gente vê pela curadoria, assim, o quanto que tem de coisa da década de 50, 60, 70, 80. É saudosismo e a gente tá chapando ou aconteceu alguma coisa lá que não acontece mais? Eu acho que aconteceu alguma coisa lá, mano. Eu, eu, meus samples, é engraçado, eu tenho muitos samples da década de 70, especificamente o ano 73, mano. Eu não sei o que é, mas é foda lá, cê é louco, mano. Ali a água era diferente, né? O bagulho eu não sei, mano. Muito foda. E também era, também, acho que um momento de descoberta, né? De experimentar, tá ligado? Porque a música, o fonograma mesmo em si não tinha muitos anos, né? Aos primeiros registros. Então, ali, acho que os caras estavam tipo, mano, vamos experimentar, vamos viver, tá ligado? E aí, com o passar do tempo, tecnologia, acho que fez as pessoas se acomodar um pouco, tá ligado? Naquela época, se tirava leite de pedra, né? Desde a engenharia até a criação, né?